E hoje vamos lá fazer a primeira sessão de remoção dessa tatuagem O que a gente vê é que é que só sobrou as cores difíceis agora O preto já saiu tudo, né? Sim, o preto já saiu Fala uma coisa, há quantos anos você tem essa tatuagem? Há 11 anos 11 anos E você acabou fazendo essa tatuagem na tentativa de cobrir uma cicatriz Que acabava te mexendo um pouquinho com o seu emocional Que você não gostava, porque essa cicatriz não ficou esteticamente legal Foi isso, né? Acabou que fazendo uma tatuagem pra cobrir a cicatriz Mas acabou que... Arrumando um problema, um pesadelo Exatamente, arrumando um pesadelo Porque muitas vezes se a pessoa já não gosta da cicatriz Provavelmente ela já não vai gostar da tatuagem também Então hoje você já fez quantas sessões aqui? Eu acho, fiz umas 6 sessões Uma média de 6 sessões em outra clínica Hoje é a primeira vez que ela vem até aqui Vamos lá resolver esse problema aqui Bora lá, hein? Reis que conseguiu Provavelmente ela vai pegar tal coisa Vamos lá. 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 Vamos lá.